A Bíblia diz, buscar o reino dos céus para que demais coisas me sejam acrescentadas. Portanto, sempre nós temos que dedicar o primeiro minuto de nossa vida ao grande Deus, nosso Mestre João. E lembrar para você mais uma vez que a PROP realiza há 13 anos o Prado Motorhock. E agora na gestão do nosso presidente, Oswaldo Santos, nosso presidente. Boa noite, senhor presidente, querido. Tudo bem? Tenho apoio da Prefeitura Municipal, pela nossa Prefeita Maíra Brito. Senhora Prefeita, querida, boa noite. Que Deus abençoe. Aonde estiver, o Papai do Céu esteja consigo. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela parceria, mais um ano. Também do nosso querido, da nossa Secretaria de Turismo, do nosso amigo, secretário Vander Noronha. Boa noite, querido secretário. Deus te abençoe também. Valeu aí. Agradecemos a todas as secretarias envolvidas. Especialmente, obras, saúde e também ao SICOB e aos empresários locais. O apoio da nossa querida Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a nossa querida PRF, Polícia Rodoviária Federal. Boa noite a todos, queridos. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a toda a imprensa presente e ainda a cobertura da rádio Viagem do Rock, do grande Roberto Leal. Boa noite, meu afiliado lindo. Roberto Leal é um guerreiro que está conosco aí há anos e anos nessa luta. E faz um trabalho maravilhoso, né? Temos o apoio do Motoclube Aranhas do Asfalto, Facção Prado e também da Amo Bahia. Nosso muito obrigado, um abraço caloroso a nossa presidente da Amo Bahia, querida irmã Maria Júlia. Boa noite, senhora presidente. Aonde a senhora estiver, que Deus esteja consigo. É muito bom, muito legal o apoio da Amo Bahia ao nosso servidor. Que Deus abençoe. Obrigado, senhora presidente. Estamos juntos. Aguardamos a sua presença aqui, Deus quiser. E leva pra você que ao publicarem suas fotos no Instagram, utilizem a hashtag ou o Prado MotorHockey para que a gente possa acompanhar os registros do evento. Queridos motociclistas, dêem preferência aos parceiros do evento, que estão com cartaz de identificação em sua foto, tá bom? São eles que contribuem para realizarmos essa festa pra vocês. Portem também a nossa fanpage e acompanhem tudo sobre o Prado MotorHockey. Bom, irmãos, levar pra vocês que mais tarde nós teremos o batismo e a apresentação do alento do asfalto, facção Prado, diretor Wander Naronha, mais tarde lá no, aquele ônibus lá, que está aqui em frente a nós, que também é da nova facção Prado, não, Prado não, Macaé. Alento das Fox, Macaé. Então as duas facções serão apresentadas mais tarde no ônibus ali na nossa frente, tá bom? Desejamos a todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, grande evento pra todos, nosso muito obrigado a todos que contribuíram, colaboraram para o sucesso dessa festa, tá bom? E essa é a nossa primeira boda, né? O som do menino, sucesso, boa sorte, rock'n'roll. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Amém. 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 She will never say what she came from Yesterday don't matter if she's wrong Why the sun is bright For even the dark and the sky No wanna know She comes and goes Goodbye before the tears say Who could make a name on you When you take me down for a good day She'll come and see you The western white TV Don't be so free She tell me It's your way to be Just get me take A while I swear nothing's gay And not these lies Are such a curse Through the virus Early to say Who could hang the name on you When you take me down for a good day If you see my love is sealed There's no time to lose I have to say Get your dreams before you sleep and win Bite of the stars After teeth He lets you hurt You pick me down for a good day I can't wait You're putting me down for a good day When you take me down for a good day Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Música 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 sensacional, vou ter que até usar um instrumento diferente aqui pra fazer o... antes que alguém queira saber que esse instrumento aqui chama-se casu, ele simula quando estivesse fazendo uma flauta ou mesmo um teclado maluco parece um pato na verdade, né, mas então quero dedicar essa música a vocês porque ela tem um refrãozinho que vocês vão gostar de cantar A CIDADE NO BRASANÇA A CIDADE NO BRASANÇA TOO Que Mãe TOO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?